Olá gente, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Eu tô vindo aqui pra poder cumprir com uma promessa. Me lembrar essa semana no WhatsApp. Ah André, você sempre fala que vai mostrar a gente como é que você faz com as sobras ou com as pontinhas que você corta, o seu sabão. Então aqui eu tenho vários saquinhos, porque são vários sabões e é bom a gente colocar o nomezinho. Alguns deles eu vou e amasso, como esse aqui eu tô enrolando agora, que são sabões de vinagre. Então eu vou fazendo assim, eu vou tirando, aí às vezes eu pego pra não fazer muito volume, eu enrolo como esse aqui, ou deixo aqui que esse aqui, ó, a maioria dele é de sal, tá vendo? Então eu vou fazer com essa quantidade aqui, eu botei dois litros e meio de água, tá? Ó, é do meu sabãozinho de sal. Eu botei dois litros e meio de água pra ferver, já está fervida, já está ali. Eu não vou levar o fogo, vou fazer aqui porque eu quero que vocês vejam, tá? Eu vou só aqui buscar, já está aqui nesse cantinho aqui, e onde fica o meu fogão. Só que eu não vou lançar os dois polandos. Pela quantidade dá pra lançar assim, dois litros e meio. Ó, eu vou botar dois litros, fica meio aqui. E a gente vai mexendo pra poder dissolver esse sabão, gente. Como sempre eu esqueço alguma pedrinha, alguma pérola, sempre assim. Então é assim que eu faço meu detergente, as minhas sobras, ou os detergentes pra eu poder vender aqui na loja, ó. Como é o sabão de sal, como é que ele já está, ó. Então aqui, gente, é bem simples. Ou eu coloco só o açúcar, se eu por acaso acrescentar, desculpa, gente, porque aqui é mata, é bicho, é grilo, voa tudo. Mas eu vou tá retirando esse que tá aqui dentro. É, é um bichinho. É um bichinhozinho aqui. Agora se eu conseguir tirar, você bota. Tira aqui pra mim. Então aqui a gente vai esperar ele derreter, tá? E assim eu faço. Tanto sabão, você pode fazer pro seu uso próprio, como você também pode fazer pra vender, como eu faço. Ou aqui eu posso fazer só o sabão em parte. Eu vou colocando, eu coloco uma pequena quantidade e dissolvo e depois deixo, coloco nos postos novamente pra ele poder tá engrossando, tá? Então tem várias coisas que você pode tá fazendo aqui. Esse aqui, no caso, é o sabão de sal. Então se eu quiser botar o bicarbonato, eu posso botar o bicarbonato. O outro sabão de vinagre. Então é importante que quando vocês vierem cortar assim, vocês coloquem o nome pra saber até mesmo se vocês podem misturar. Porque ó, de sal com vinagre eu posso misturar os dois aqui. Mas, como eu quero ensinar vocês pouco a pouco, tá? Eu posso pegar aquele ali e fazer o sabão dele. Sabão líquido, como esse aqui. Esse aqui é excelente pra fazer um sabão líquido. Pra gente acrescentar aqui nele o sabonete, tá? Como eu fiz aquele outro vídeo. Acrescento o sabonete aqui derretido e a gente transforma ele rapidamente em sabão líquido. Pra lavar roupa. Gente, vocês não sabem como a minha mente, assim, ela trabalha, entendeu? E o principal. As receitas eu não consigo escrever. Vem como inspiração, eu faço na hora. Vocês podem ter certeza disso. É muito difícil eu escrever uma receita minha. Depois que eu coloco lá no YouTube. Aí sim que eu vou passar pro caderno de atal. Eu tenho que olhar lá, entendeu? Eu guardo no computador, no notebook. Eu tenho computador, notebook. Eu guardo lá. Porque as minhas receitas, elas vêm inspiradas. Eu tenho até medo de, às vezes, ir pegar alguma inspiração de alguém. Como outro dia veio uma inspiração. E a Vanessa tinha dito que ela já tinha feito. Mas, graças a Deus, eu passei os créditos pra ela. Enquanto isso, não precisem ficar preocupados. Falar nisso, eu quero até aqui, né? Agora o que eu tô fazendo aqui. Eu quero pedir autorização a Marilsa Silva. Eu quero fazer uma receita dela. Ela entrou em contato comigo no Face. Entrou em contato não, né? Pediu em amizade. E eu quero assim ter uma proximidade com ela. Fazendo uma receitinha dela. Tá? Porque eu acho que de todos nós, nós temos que ser amigas, né gente? Nós somos iguais. Então, eu não vejo nenhum problema. Eu sempre admirei o trabalho dela. Pra mim, vai ser um prazer. Então, se ela puder me responder, se é que ela assiste meus vídeos, né? Se ela assiste meus vídeos. Então, ela... Eu quero fazer uma receita sua, minha. Sua, eu quero fazer. Porque eu sei que você é honesta com a gente. Então, aqui, gente, ó. Vocês estão vendo? Dissolveu. Se você tem uma batedeira, você pode fazer isso mais rápido. Se você tem um mixer, você pode fazer mais rápido. Eu estou fazendo aqui com a colher. Porque tem gente que me pede. André, faz da forma mais fácil. Você só ouça você dizendo. Que você faz detergente. Vocês estão vendo que ele tá espesso, ó. E aqui eu vou colocar mais água. Tá? Mas antes de eu colocar água, eu vou colocar três colheres de açúcar. Ó. Somente três colheres de açúcar. E pra vocês verem. Com essas sobrinhas aqui, até agora. Aqui nós já fizemos cinco garrafinhas de detergente. Até aqui. Né? Porque são dois litros e meio. O outro meio litro tá ali. Que eu vou estar colocando agora. Se você quiser aqui. Acrescentar. Como eu vou acrescentar agora. Meio litro. Mais meio litro, né? Tá aqui, fervido. Tem que ser fervido, Andréia? Olha, gente. Se você quer uma coisa rápida. Sim. Se não, você pode deixar de molho. Se você não tem condições. Você deixa de molho. Numa bacia. Você coloca o sabão. Mas você também não vai poder ter pressa, não. Tá? Porque a bebida vai demorar. Aí sim, ele vai se transformar em pasta. Não vai ser em detergente. Por isso que eu tô falando. A maneira. Aquele vídeo que eu fiz. A maneira que você faz. Que você coloca a ordem dos produtos. É que você vai saber o resultado da sua receita. O que ela vai dar. Quer dizer. Se você fizer. Sem água quente. E deixar só a água com sabão. Vai se tornar um sabão pastoso. Pode ter certeza que vai. Tá? E aí você acrescenta mais água. E vai aumentando o volume. Vai ficando mais líquido. Mais líquido. Tá? Então aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Eu acrescentei três colheres de açúcar. Mas vocês podem colocar mais. Por que você acrescentou açúcar, Andréia? Porque é doicerina. A gente vai estar lavando louça. Mesmo que seja pra lavar roupa. Se você quiser transformar. Como esse sabão aqui ele não tem. Não é o de sal e açúcar. É de sal somente. Eu posso estar acrescentando também o bicarbonato. Por isso que é importante. Quando você guardar. Você colocar no saquinho. O nomezinho do sabão. Qual é? Tá? Eu vou terminar aqui de dissolver. E vou ver se a gente coloca um pouquinho mais de água. Pra gente ver se a gente consegue fazer. Pelo menos uns quatro, cinco litros de detergente. Tá bom? Gente, ele já dissolveu, ó. Minha colherzinha assim pra variar. Ela cai aqui dentro, entendeu? Eu vou limpar aqui pra vocês. Pra poder mexer aqui. Ó. Como é que ele tá, ó. Melado. Nossa, já vieram aqui mil coisas na minha cabeça. Pra poder fazer isso aqui. Com essas sobras. E olha que isso aqui são sobras, gente. Ah, Andréia. Como é que você sabe o quanto que é? Eu sei que essa foi a última receita que eu fiz com dois litros. Dois litros não. Três litros de óleo. Então, eu só cortei a rebarba só e tá aqui. Então, eu sei qual é a minha medida. Mais ou menos. Quase. Não chegou nem um quilo não, gente. De sobras. Então, eu coloquei mais dois litros e meio aqui pra ferver. Mas não vou usar todo assim. Eu penso, não sei. Vamos ver. Ó. Vou colocar um e-mail. Vamos ver aqui. Já surgiram várias receitas. Então, aqui a gente sabe que tem uma variedade. Ó. Podemos colocar mais. Já vou buscar. E depois a gente pode acrescentar água fria. Quer dizer, aqui nós já fizemos cinco litros de detergente. Tá? Cinco litros de detergente com sobras iguaizinhas a essa aqui, ó. Que eu boto no sacinho. Só que tinha uma quantidade maior. Então, o dobro disso aqui. Isso aqui é um tabuleirinho desse aqui. Uma lacinhazinha aqui. Eu tenho o sabão aqui secando. Então, eu vou tirando rebarro. Depois pode outro saquinho desse aqui. Esse aqui eu faço com dois litros. Quatro, três, quatro litros. Mais ou menos. Tem esse outro aqui, ó. Que eu tô fazendo. Que é o sabão de vinagre. Que eu tô tirando. Tirando. Vê, eu vou tirando sempre pra poder tá classificando. Então, ó. Por aqui, ó. Eu não coloquei bicarbonato. Só coloquei o açúcar. Estou vendo o quanto que tem aqui. Se a gente deixar parado aqui. O quanto vai dar. Então, quando você pega aquilo ali e você joga fora. Olha o que que você tá jogando fora. Que coisa maravilhosa você tá jogando fora. Deixe ver a ressalva. Tá? Então, daqui a gente pode fazer sabão líquido. Como também a gente pode fazer detergente. Principalmente detergente. A minha intenção aqui é fazer detergente. Já coloquei até o corante aqui, ó. Mas olha como é que tá. Eu vou colocar agora, gente. Água fria. E aí, eu queria explicar pra vocês. Porque vocês devem estar, assim. Vendo minha barriga um pouquinho inchada, gente. É que eu tô com um problema. Eu tô com hemorragia. Nem podia tá aqui. Tá? Então, ela tá um pouquinho inchada. Mas não se preocupe que eu tô bem. Faz parte, né? Da vida da mulher. Quando ela já está, assim, na idade de pré-pausa, menopausa. E eu, como sou diabética, sempre dá um probleminha a mais. Tá bom? Mas eu estou bem. Só pra informar vocês, pra vocês me verem assim, com essa estética, com essa... Gente, desculpa. Eu tava falando com vocês, mas o telefone tocou. Né? Eu tava falando do meu panção. O telefone tocou. Eu vou colocar mais um pouquinho de água, que tem dois litros e meio. Vou colocar mais um pouquinho. Não vou colocar tudo, não. Vamos mexendo aqui, pra gente ver como é que vai ficar. Olha isso, gente. Essa receita não vai acabar aqui, não, hein? Eu vou ter que deixar esse descansando, pra gente poder ver. Porque, se não, esse sabão de sal é bom mesmo, hein, gente? Olha que eu nunca tinha feito assim dele, não. Olha isso. E eu ainda pensei, semana passada, falo tanto com vocês. Falei, gente, não aguento mais tanto sabão aqui. Eu vou jogar um pouco fora. Sem brincadeira. Eu falei, vou jogar um pouco fora. Eu falei, não, vou fazer receita. Então, ainda me pediram. Ó, então, são sete litros e meio. De água. Aqui, agora, sim. Tá misturando. Parece que quanto mais a gente mexe. Não sei se vocês estão vendo essa cremosidade aqui em cima. Mexendo só com a colher, mas vamos ver aqui o pote. Olha isso, gente. Aparecendo mais um sabão, não é? E eu só coloquei o açúcar. Essa é a mão de sal. Não tá fazendo separação nenhuma. Tá? Essa cremosidade aqui total. Ó, continua aqui, ó. Porque tinha, pelo menos, apareceu algum líquido, alguma coisa aqui. E ele tá todo assim, ó. Uma verdadeira geleia. Então, aqui nós já temos sete litros e meio. E eu vou pegar mais, gente. Vou pegar mais ali e já topo. Vamos lá, gente. Vamos colocar um pouquinho mais de água. Vou até abusar. Vamos fazer dez litros. Vamos ver se vai dar. E olha só. Gente. Com aquela quantidade, com aquela sobra. Dez litros de detergente. Eu tenho essência de coco. Como ele está dessa cor, eu tô até com medo de colocar uma outra cor. Eu ia fazer azul ou verde. Mas aqui tá um excelente sabão de coco. Né? A gente pode passar ele, ó. Detergente de coco. Eu tenho essência. Tenho um corante ali. Mas nem você precisa de corante. Ele tá como uma geleia, ó. E ainda não está totalmente, gente. Nós vamos ter que deixar descansar um pouco. Pra ver como vai ficar isso aqui. E aqui já tem dez litros naquela quantidadezinha de sobras, tá? Então nós vamos deixar descansar. São quase... São quase não. Nós já são vinte e uma horas. Aqui tem dez litros. Eu coloquei somente três colheres de açúcar, ó. Tá saindo igual mel mesmo, ó. Tá? Pra gente ver o que vai dar isso aqui. Ou a gente transforma de coco. Ou faz de outra cor. Porque aqui, ó. Eu tava pensando em colocar o azul. Ou o verde. Mas eu também tenho o branco ali. E tenho a essência de coco. E posso botar lá pra vender como de coco. Coloca aqui, ó. Porque pela cor que ele tá aqui. Ó. E a gente vê se essa espuma aqui vai descer. Né? Tá numa espessura ótima. Eu coloco aqui. Aí fica aqui dentro, ó, gente. Ó. Vou mostrar pra vocês a geleinha. Tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês. A geleinha. Então tá. Então a gente volta nessa receita amanhã. Tá bom? Então um beijo. E até lá. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade, então, ao nosso detergente. Ó. Ficou 10 horas. Olha que geleia que ficou. Só com aquelas sobras. Tá? Vocês, por favor, não reparem o galo. Porque aqui nós chamamos de roça, né? Então tem galo. Desmanhecido assim. Passarinho. Que te acorda. E eu aproveito assim essa fresquinha cedo pra poder gravar. Tá bom? Então olha só, gente. É... Tem uma coisa que eu já falei no canal. Que as pessoas geralmente compram. Uns olhos. Tanto é comida, tanto quanto coisas pra usar, né? Aquilo que elas batem os olhos, se é bom, elas querem comprar. Não importa o sabor. Elas nem experimentaram, muito das vezes, né? Minha filha pequenininha falou, mãe, a gente come com os olhos primeiro, né? Então ela sempre falou isso e eu sempre recordei. Então a gente tem que procurar fazer uma coisa assim que chame a atenção. Eu ontem falei sobre fazer o sabão, no caso, o detergente de coco, né? Mas eu lembrei que nem todo mundo gosta da fragrância do coco, né? Tem uns que não gostam. A minha irmã mesmo é uma que é super enjoada. Ai, não. Cheio de coco. Ai, que coisa barosa. Olha, gente. Como é que virou uma geleia, ó. Deixei aqui, ó. A geleia mesmo. Então, eu resolvi botar outra cor. Eu vou continuar na linha do detergente, mas sabendo que virá ou virão outras receitas com os restantes dos sabões que eu cortar, tá? Tem um sabão ali, tá? Pela bandeja. E aqui, gente, eu tô pretendendo colocar mais um pouquinho de água, porque como ele ficou parado, vocês viram que aqui, nesse vasilhame ele virou geleia, isso pode acontecer dentro da garrafa. Então é preferível que ele fique um pouquinho mais líquido do que ele solidificar dentro da garrafa que eu vou vender, tá? Então eu tenho dois litros e meio aqui de água, não sei se vou colocar todo. E tô pra decidir se eu faço com ele melto, que eu tenho aqui a cor amarela, né? O verde, que a gente pode representar o limão, eu tenho fragrância ali, não tem problema nenhum, a fragrância é opcional, tá? E tem o azul, mas como o azul? Eu sempre coloco azul, se transforma em verde, parece até Hulk, então eu fico entre os dois aqui. Mas a minha preferência é verde. Então eu vou colocar, ó, vocês podem ver que é comestível, corante especificamente pra isso, não vai implicar em nada, tá? Então a gente vai colocar logo verde, um pouquinho, um pouquinho, vocês estão vendo, né? Porque são gotinhas, né? Um pouquinho só assim, um pouquinho dentro aqui. E tem que ficar aquele verde, não aquele verde muito forte. Porque o detergente, na verdade, é aquele verde clarinho. Ó, esse verde assim. Então você vai colocar só mais algumas gotículas. E eu vou acrescentar, ó, tá lindo o nosso detergente. Lindo, 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 lindo. Eu vou colocar aqui mais um litro, ou outro e meio de água. Nós já temos dez aqui, ó. Acho que tem dois litros e meio. Eu coloquei metade de água, então eu coloquei um, usei a cinquenta. Vou metir, né? Depois eu vou estar engerrafando, eu vou poder estar firmando a vocês a quantidade correta que ficou o nosso detergente com sobras de sabão. Tá? Podemos colocar um pouquinho mais de coragem. O detergente abençoado é essa, gente. Olha que lindo o nosso detergente. E podem ter certeza, se a gente colocar aquele restante ali, ainda assim vai ficar muito bom. Deixa eu só colocar o coragem agora. Mais um pouquinho, pra ficar mais questozinho. E reparem não, é a panela de pressão que eu tô fazendo da luz, tá, gente? Porque aqui é tudo assim, ao vivo. Às vezes é coragem, quando não, é o preto e branco e verde. É a azul da realidade. Olha, a capa é um pouquinho mais de detergente, pra ficar mais quentinha ainda. Detergente não, perdão. Corante. Eu vou botar a fragrância que eu tenho e vou vender como detergente de limão. Eu geralmente coloco nessas garrafinhas aqui mesmo, porque eu ganho muito. Mas agora eu vou colocar naquela garrafinha de dois litros e eu vendo a quatro reais, gente. Eu não sei vocês, porque eu vendo quando eu boto pra vender, eu vendo de um a um e cento. Eu acho que eu vou pegar nesse vídeo aqui, é um e 99, dois e dez. Mas como o nosso é caseiro e eu já tô acostumada a vender aqui, como as minhas receitas eu passo pro canal, e atudei os produtos pra vender, aí eu boto 99, um real, tá? Deixa eu ver qui aqui, acho que tá legal. Compartado um pouquinho mais de colorante. não vai demorar muito não, porque o vídeo vai levar uns 50 minutos, bom gente, o importante que vocês entenderam que vocês não devem jogar fora aquelas pontinhas que caem, que ficam na beira da mesa que você vai tirar o sabão, vocês guardem e coloca um safinho, coloca um nome, etiqueta, porque se a gente tiver que fazer alguma mistura, tá, ó, é um detergente vou engarrapar agora, pra mim ainda tá um pouco implado, mas como tem gente enjoada, ó, tá vendo, ficou um verde clarinho, clarinho, clarinho vou dar só pra vocês verem e vou fazer um testezinho também aqui com sabão, tá, pra que vocês possam ver vou colocar a pontinha nele, ó, então assim uma garrafinha dessa eu vendo a 1,20 aqui, se transformou no limão porque agora tem um de limãozinho, bem lightzinho assim agora, de uma outra marca aí eu vou só pegar a bacia pra poder botar água pra vocês poderem ver bom gente, vamos ao teste eu até desmontei um pouquinho aqui, ó, o copo de refeixão aqui que eu tenho com óleo, tá e vamos então agora ao teste ah, sim, só pra informar vocês, eu acabei colocando é, os outros dois, os outros, um litro e meio, né, de água então, só pra gente deixar, ó, faz espuma e vamos ver agora olha lá, olha aqui, né como eu disse pra vocês, eu decentei ele com óleo tá aqui, gente não tenho óleo nenhum nada, nada deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho ó, copo limpo, tá limpíssimo e eu posso passar também um pouquinho de óleo pra vocês possam ver na mão né e eu queria fazer um teste aqui, só aqui pra ver se ele também serve como sabão olha aqui como a dele serve também, tá, gente mas vamos deixar ele como detergente mesmo até mesmo porque eu tô precisando colocar na loja, tá então, gente, ó um beijo enorme pra vocês tá aqui o nosso detergente com sobras de sabão que sobras são essas, ideia são aquelas partes, olha, gente que a gente corta eu, por exemplo, corto quando eu acertar o sabão eu corto isso aqui e tudo, ó essa rebarba aqui antes que eu tá enrolando ele pra vender assim, quando sai assim fica presa eu acerto então eu chamo isso aqui de rebarba são sobras de sabão as vezes que cai sobre a mesa eu coloco no saco entendeu? eu aproveito tudo eu aproveito tudo mesmo, gente tudo, 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 tudo olha aqui, ó como tá de espuma então o nosso detergente está aprovado e assim como eu fiz o detergente eu vou fazer o sabão líquido que a gente pra lavar roupa e pra gente na limpeza geral tá? e não esqueçam quando vocês guardarem coloquem a etiqueta tá dizendo gente, olha só deu 13 litros e meio mais esse pouquinho aqui e o que a gente usou tá? ficou tipo aquele novo IP controle de odor pra mim ficou ótimo como eu não tinha mais garrafinhas eu coloquei nesse aqui como tem 1 litro e meio eu vou vender a 3 reais então essa aqui eu vendo a 1 coloquei até assim nessas garrafinhas se vocês não tiverem é só colocar o nome direitinho tá? então deu 13 litros e meio ah André, mas você só colocou 12 litros e meio de água é, mas tinha o conteúdo que eu coloquei no sabão né? que ali tinha mais ou menos 1 kg de sabão então isso se transforma em líquido tá bom? espero que vocês tenham gostado e um beijo bem grande pra vocês e até o próximo vídeo amo vocês tchau tchau